8 erros que acabam com a sua tireoide. Nesse vídeo eu vou explicar os piores erros que acabam com a saúde da sua tireoide. O que é verdade e o que é mentira. Eu sou endocrinologista, especialista na parte da tireoide. Há muitos anos que eu trato pessoas com doença na tireoide, então tenho propriedade para falar o que é mito e o que não é. Vamos começar então em ordem decrescente. E o erro número 8 é acreditar em mitos sobre a tireoide. Eu vou explicar os principais mitos aqui. Primeiro, comer couve-flor ou brócolis poderiam prejudicar a tireoide. O que é mentira, não existe nenhuma evidência científica que o consumo de crucíferas poderia causar algum dano à sua tireoide, como bócio ou então disfunções hormonais. Isso surgiu porque teve um estudo em ratos, que os ratos que só se alimentavam de brócolis ou então de couve-flor desenvolveram o bócio, que é a tireoide aumentada de tamanho e também tinham disfunções hormonais. Mas em humanos isso não aconteceu. Então você pode comer brócolis ou couve-flor de maneira bem tranquila, despreocupado, porque isso não vai afetar a sua tireoide. Ou então acreditar que escovar os dentes com pasta de dente com flúor poderia afetar a tireoide. Também não tem nenhuma comprovação científica. Isso não tem nenhum fundamento. Ah, mas o flúor não faz mal para a tireoide? Claro, se você pegar pasta de dente e comer pasta de dente, aí sim você vai ter problemas. Mas o fato de escovar os dentes, aquela quantidade de flúor, não vai afetar a sua tireoide. Alguns falsos especialistas alegam que o flúor poderia competir com o iodo e causar problemas hormonais. Mas isso na prática, com essa quantidade, de escovar os dentes, não acontece. Tá bom? Isso não vai acontecer com você. E o terceiro mito, e também muito frequente, que é que tomar banho de piscina poderia prejudicar a tireoide por causa do cloro. A mesma história que eu falei do flúor. Se você comer cloro puro, aí sim você vai ter uma série de problemas. Mas tomar banho de chuveiro, por exemplo, não precisa colocar um filtro no chuveiro para tirar o cloro, como muitas e muitas pessoas já me falaram. Tá bom? Tomar banho de piscina também. A prova disso é que nadadores, professores de natação, eles têm a mesma chance de desenvolver uma doença na tireoide do que outras pessoas. Então, essa dose de cloro da piscina não vai te prejudicar. Tá bom? Isso é um mito que circula aqui na internet. Claro, se você comer pasta de dente, ou então comer cloro, aí sim você vai ter problema. Então, não faça isso. Porque esses mitos, além de não fazerem mal para a sua tireoide, fazem mal para a sua saúde mental. Porque você pensa, Pô, não posso fazer nada. Tudo prejudica a tireoide. E não é bem assim. Tá bom? Então, não acredite nisso. Pode levar uma vida normal. Comer as crucíferas. Comer o que você gosta. Não existe dieta para a tireoide. Tá bom? Será que algum chá pode prejudicar a tireoide? Não. Não existe nenhum chá que pode melhorar a função da tireoide. E também nenhum que pode prejudicar ou induzir doenças na tireoide. Ah, mas o meu médico falou que eu deveria evitar alguns tipos de chá. Isso acontece porque em algumas fases do tratamento, por exemplo, alguém que já tem o diagnóstico de alguma doença, o médico pode te aconselhar que você evite algumas substâncias. Eu vou te dar um exemplo. Semana passada, eu atendi um paciente que tinha hipertiroidismo. Ele estava naquela fase com excesso de hormônios da tireoide. Eu dei o diagnóstico para ele semana passada. E eu também aconselhei que ele evitasse chá preto, cafeína, por exemplo. Porque ele já estava com muitos sintomas, com batimentos acelerados. Por exemplo, se ele toma alguma outra substância, como chá preto ou então cafeína, que também pode causar isso, você pode potencializar os sintomas. E o contrário também vale. O paciente estava com níveis muito baixos de hormônio da tireoide, já estava com sintomas, com muita sonolência, por exemplo. O médico pode orientar que nessa fase ele evite alguns chás, como chá de erva doce, como chá de camomila, que também dão sonolência. Então você pode potencializar os sintomas. Mas não que o chá de camomila ou então o café vai causar alguma alteração na tireoide. Combinado? O erro número dois é utilizar Lugol como forma de suplementação. O Lugol, além de não ajudar, ele pode causar doenças na sua tireoide. E como isso acontece e por quê? O Lugol, para quem não sabe, é o iodo. De uma maneira bem clara. Ah, mas se eu tomar uma gotinha de iodo, uma gotinha de Lugol tem cerca de 15 até 20 vezes o que você precisa de iodo por dia. Se você tomar duas gotinhas, você está ingerindo 30 vezes o que você precisa de iodo. Ah, mas e qual é o problema? Tireoide não precisa de iodo? Precisa, mas na quantidade certa. O que acontece então? Num primeiro momento, você pode ter uma função um pouco acelerada da tireoide. Mas com o passar do tempo, se você seguir utilizando o Lugol, uma das gotinhas por dia, vai acontecer o que nós chamamos de saturação e a tireoide pode perder função. Pode ter um hipotireoidismo induzido pelo Lugol. Isso na prática, eu também vejo com bastante frequência. Até porque tem vários vídeos aí recomendando o Lugol. Não acredita nisso. Tá bom? Ah, mas o Lugol não tem utilidade na medicina? Porque uma vez, o doutor João que está falando no vídeo, ele prescreveu para mim Lugol. Sim, tem algumas situações, como por exemplo, o paciente tem hipertireoidismo, vai fazer uma cirurgia da tireoide. Em alguns casos, o médico pode prescrever o Lugol para diminuir o risco de sangramento. Por exemplo, é uma das utilidades. Ah, mas quando o paciente tem muitos hormônios da tireoide, a chamada crise tirotóxica, ou tempestade tirotóxica, ele tem que ir para o hospital, está se sentindo muito mal, com o coração muito acelerado, a pressão muito alta, até confusão mental, muita diarreia. Nesse caso, na crise tirotóxica, junto com outros remédios, o Lugol também pode ser indicado, sempre com avaliação médica, claro. Mas vocês viram que essas situações estão muito longe da suplementação, para quem não tem nenhuma alteração na tireoide, tá bom? Então, suplemento com Lugol é uma grande furada e causa muitos danos, sim. Se você já utilizou Lugol ou foi vítima de algum desses vídeos, coloca nos comentários, que eu vou curtir o seu comentário, para ficar em evidência, para mais pessoas também verem que isso é uma verdade. Se você está gostando do vídeo até aqui, eu vou te pedir para curtir, porque dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba espalhando para mais pessoas. A nossa meta vai ser de 8 mil likes, mil likes para cada erro que eu estou explicando para você aqui. Pode ser? Então, me ajuda e curte o vídeo também. Eu também vou te convidar para se inscrever no canal, se você não for inscrito, clica no botão de inscrever-se e coloca todas as opções. Ativa o sininho, para sempre que eu postar, você ser notificado. A terceira forma de prejudicar a sua tireoide é não cuidar da alimentação. Algumas pessoas ficam tão preocupadas com o que não fazer, como é o caso do brócolis, que você já viu que é mentira, e acabam esquecendo das quantidades mínimas de nutrientes que a tireoide precisa, como ferro, selênio, zinco. Com uma dieta minimamente balanceada, veja bem, não estou falando de uma dieta excelente, mas de uma dieta minimamente balanceada, com duas castanhas de caju por dia, por exemplo, duas castanhas já fornecem as quantidades mínimas de selênio e de zinco que a sua tireoide precisa. Ah, mas existe a doença da tireoide por deficiência nutricional? Existe, mas corresponde a menos de 5% dos casos de hipotireoidismo, por exemplo. A maior parte é por causa de uma doença autoimune, da tireoide de Hashimoto, por exemplo. Mas, muitas vezes, a pessoa só come bolachinha recheada, biscoito, refrigerante, e não consegue atingir a quantidade mínima de nutrientes, e essas disfunções hormonais começam a aparecer. Então, cuide da sua alimentação, cuide desses nutrientes que eu citei no vídeo, que você vai estar fazendo um bem para a sua tireoide. O erro número 4, que também prejudica a sua tireoide, é utilizar o hormônio, a levotiroxina, sem precisar. Muitas pessoas, ah, eu estou utilizando o T3 para ativar o meu metabolismo, estou utilizando o T4 para tentar emagrecer. Isso é um grande erro, porque a sua tireoide vai ficar preguiçosa, não emito. Isso acontece, e eu vou explicar por que acontece. Quando você toma o hormônio da tireoide, o seu corpo acaba identificando que já tem hormônio, acaba mandando um sinal para a glândula da hipófise, acaba controlando a tireoide à distância, e a hipófise não produz mais as quantidades necessárias de TSH para o seu corpo mesmo produzir. E com o passar dos dias, semanas, a sua tireoide vai ficar preguiçosa, inclusive pode diminuir de tamanho. E muitas vezes, a pessoa toma por tanto tempo, que mesmo depois que você parar de utilizar o medicamento, a tireoide demora muito e nem sempre consegue voltar à produção normal, porque ela vai realmente ter ficado preguiçosa. Então, não utilize de jeito nenhum hormônios da tireoide para emagrecer, ou para o metabolismo, como alguns coaches falam para você. Está bem? Porque isso vai sim causar uma doença na tireoide, chamado hipotireoidismo induzido por levotiroxina. A quinta forma de prejudicar a sua tireoide é estar acima do peso. A obesidade já foi relacionada com vários tipos de câncer, como um fator de risco. E um desses tipos é o câncer de tireoide. Então, se você estiver acima do peso, saiba que isso também pode prejudicar a sua tireoide. O controle do peso também é uma das formas de diminuir o risco de câncer de tireoide. Não somente tireoide, mas outros tipos, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, também aumentam. Então, o controle do peso é muito importante. A sexta forma de prejudicar a sua tireoide é fazer exames antes do tempo. No caso, quem já tem o diagnóstico de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo. Se você estiver tomando tapazol ou então o hormônio da tireoide, a levotiroxina, você precisa esperar um tempo mínimo para os exames serem modificados. Como é um exame hormonal, no caso do TSH, o hormônio tiroestimulante, ele demora algumas semanas para aparecer o resultado de fato. Então, não adianta, por exemplo, o médico trocar a dose da levotiroxina e você na semana seguinte ou então nos próximos dias, você realizar o exame. Porque o resultado vai dar um resultado falso. E muitas vezes, quando você adianta esse tempo, o médico tem uma falsa ideia que não deu certo o tratamento ou então que a dose está muito alta ou muito baixa e acaba modificando. E muitas vezes, o paciente fica naquela gangorra. Uma hora a dose está muito alta, outra hora está muito baixa. Então, pelo menos, o exame da tireoide, depois que o médico trocar ou então iniciar um tratamento, deve ser feito quatro semanas depois. No mundo ideal, oito semanas, tá bom? Quatro semanas, às vezes, quando o paciente está muito sintomático. Mas, idealmente, em oito semanas que o resultado é fiel, tá bom? Então, respeite esse tempo. Sempre questiona de maneira direta para o médico. Qual é a data que eu tenho que fazer o exame, tá bom? Porque muitas vezes você entra com um pedido, o laboratório chama você antes do tempo. Você acha que está tudo certo e acaba fazendo. Então, tem que ter essa orientação. O erro número sete é sobre realizar exames tomando multivitamínicos. Existem algumas vitaminas, como é o caso da biotina, vitamina B7, que podem interferir nos exames da tireoide. Você não tem nenhum tipo de problema na tireoide. A vitamina não vai fazer isso. Mas, nos exames, vai ter um erro nos exames. Por exemplo, a vitamina B7, a biotina, pode reduzir o nível do TSH e aumentar um hormônio chamado de T4. Então, tem que ter muito cuidado se você estiver utilizando esse multivitamínico, os multivitamínicos, principalmente para cabelos e unhas. Ah, mas o que eu faço, então? A primeira coisa é que você sempre vai falar tanto para o médico quanto para o laboratório qual é o suplemento que você está utilizando. Muitas vezes, para evitar essa interferência, você vai ter que parar três dias antes. Por exemplo, se você toma vitaminas para o cabelo, você vai parar 72 horas antes e aí vai fazer o exame, para não ter nenhum resultado falso. Então, fica tranquilo que essas vitaminas não vão causar problema na sua tireoide. é uma questão de interferência no exame, que pode gerar muitas consequências. Por exemplo, já aconteceu várias vezes de me encaminharem em pacientes que estavam utilizando a vitamina B7, fizeram o exame tomando a vitamina e aí estão com suspeita de hipertiroidismo. E quando eu vou questionar, ah, estava tomando essa vitamina. Aí nós realizamos a suspensão, o paciente repete, está normal. Imagina só, se eu levo em consideração só esse resultado, sem perguntar. Ia prescrever um remédio sem precisar e acabar induzindo uma doença na tireoide que o paciente não tem, tá bom? Então, cuidado com os multivitamínicos. E o erro número oito é culpar a tireoide sem necessidade. Aqui é um erro muito frequente. Por quê? Porque muitas pessoas que já têm algum problema na tireoide ou então estão investigando, qualquer sintoma que aparece, ah, não, isso é culpa da tireoide. Ah, eu não consigo emagrecer porque a tireoide está funcionando de maneira lenta. Pessoal, depois que você estiver em tratamento, por exemplo, estiver utilizando remédio, os hormônios estiverem normais, a tireoide não deve dar nenhum sintoma, tá bom? Você tem que melhorar totalmente. O que acontece muito na prática é o paciente continuar com algum tipo de sintoma e acabar não investigando por achar que é culpa da tireoide. Muitas vezes tem outras situações, outras deficiências, outras doenças que também dão esses sintomas e por achar que é da tireoide o paciente acaba não investigando. Isso na prática é muito frequente. Tem outras alterações no metabolismo e acaba culpando a tireoide. Então, se você estiver com os exames normais, não culpe a tireoide. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo, qual parte do mundo que você pertence. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o fígado. Você sabe os piores erros que prejudicam o seu fígado? Os 10 piores hábitos? Assim como na tireoide, tem muitos mitos, verdades e mentiras. Nesse vídeo aqui, eu explico os piores hábitos para o fígado. Um abraço, até a próxima!